Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus conosco, para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela passe à frente, abra os nossos corações, nos prepare para receber a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, que alegria estarmos aqui mais uma vez no programa Palavra de Deus Meditada. E essa semana é uma semana muito especial. É uma semana onde nós estamos vivendo a Semana Santa. A semana das dores, a semana onde nós temos a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que Jesus Cristo passou por amor a cada um de nós. É nessa alegria, nessa certeza, que Deus é conosco, que Deus quer fazer de mim e de você, homens e mulheres, que possam olhar para Ele e ver o amor que Ele tem por cada um de nós, que eu convido você a pegar a sua Palavra lá em Isaías 50, do versículo 4 a 9, que vai falar assim para nós. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela Palavra o que está batido. Cada manhã Ele desperta meus ouvidos, para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu o meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriam, apresentei as espáduas e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros. Mas o Senhor Deus vem em meu auxílio, eis porque não me senti desonrado. Enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça, aí está. Quem usará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Cairão em frangalhos como um monte manto velho. A traça os roerá. Essa palavra de hoje que vem nos falar do servo sofredor. Meus irmãos, este servo sofredor é o nosso próprio Deus. Deus Filho, Jesus Cristo. Ele, como a palavra vem falar, é o homem que fez com que a palavra de Deus, lá de Isaías, fosse cumprida. A palavra do Senhor se cumpre. Tudo na nossa vida, se Deus te dá uma palavra, se Deus falou com você, comigo, ou a própria palavra, ela vai se cumprir. Porque Deus é fiel. Jesus veio para cumprir uma promessa, uma promessa de salvação. Quando nós começamos a ouvir que Jesus Cristo era e foi um discípulo de Deus, aonde a palavra foi colocada no seu coração, a unção do Espírito Santo, para que ele pudesse proclamar a palavra. Se nós olharmos no caminho de Jesus aqui na terra, a gente vê o quanto Jesus falava, o quanto Jesus proclamava o reino de Deus, o quanto Jesus queria que aquele povo de Deus entendesse o porquê ele estava aqui na terra. Que era para salvar, que era para cuidar, que era para tirar os oprimidos de toda a opressão, tirar os doentes, dar saúde, ressuscitar, curar, libertar. Para isso Jesus veio. E Jesus usava muito da palavra. Ele proclamava o reino de Deus aonde ele ia, para que os corações dos homens se abrissem ao chamado de Deus. Para que aqueles homens entendessem que ele era o filho de Deus. Jesus Cristo, o nosso salvador, veio e através da palavra proclamava o reino de Deus. A boa nova, a salvação, aquilo que um dia nós perdemos por causa do pecado, aquilo que um dia nós perdemos por causa de Adão e Eva. Jesus fez para nós o possível, a nossa salvação. Aquilo que estava separado de nós, voltou para a nossa vida. Que é a salvação eterna. É esse Jesus que eu sirvo, que você conhece, que nós servimos. Esse Jesus que veio com tanto amor para sofrer. Sofrer sem limites. Ele deu tudo dele para nós. Ele fez tudo o que Deus gostaria que ele fizesse. Ele ouviu o Senhor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É esse o Senhor que nós servimos. É esse o Senhor que a igreja católica tanto proclama que é o nosso salvador Jesus Cristo. Aquele que sofreu calado. Aquele que aceitou todas as suas lutas. Aquele que aceitou todos os seus açoites. Aquele que foi flagelado. Aquele que escutou tantas humilhações, criticado. E soube fazer o seu melhor. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Porque ele sabia o caminho que Deus tinha para um povo. Para uma nação. Para o povo de Deus. Para nós que estamos aqui hoje. Para a nossa geração. Para as gerações passadas. E para as gerações futuras. Jesus veio sofrer por nós. Por amor. Porque ele conhece. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele sabe de onde ele veio. E ele sabia para onde ele iria novamente. Quero estar na presença de Deus. Sabe meus irmãos. Eu e você temos esse Deus maravilhoso na nossa vida. Um Deus que dá o seu filho único para nos salvar. Um Deus que veio aqui e sofreu todos os ultrajes. Quanta humilhação o Senhor passou. Quantas situações de dor. Jesus foi mastigado. Digamos assim. Jesus foi violentado. Jesus naquele momento do seu flagelo. As pessoas batiam nele com tanta ira. Com tanta raiva. As pessoas não queriam aquele homem ali. Elas queriam que toda aquela raiva humana. Toda aquela situação que aqueles homens estavam fazendo com Jesus. Chegasse até o corpo dele. A carne dele. Quando a gente olha na palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. A gente vê o quanto que Jesus carregou os nossos pecados. O quanto a carne de Jesus foi sacrificada. Foi o sacrifício. Através daquele momento onde ele foi flagelado. Aonde os nossos pecados foram colocados nos ombros do Senhor através da cruz. Aonde os nossos pecados foram jogados em cada chibatada que Jesus recebeu. E a palavra de Deus vai falar que ele estava ali em silêncio. Que ele estava ali só recebendo tudo aquilo por amor. Ele aguentou. Ele não fugiu da cruz. Jesus não fugiu da toda responsabilidade. Jesus não fugiu daquele momento de dor que ele iria passar por nós. Por quê? Porque ele sabia que o fim dele não era aquilo ali. Ele sabia aonde ele iria. Muitas vezes eu e você nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como agir. A gente não consegue entender o sofrimento da nossa vida. Mas aquele que conhece o Senhor, aquele que sabe aonde quer chegar e confia no Senhor, e ouve a sua palavra desde o amanhecer, esse é fiel. Esse é fiel. É isso que o Senhor vem nos chamar. A sermos fiéis na nossa vida pessoal com Deus. Primeiro conhecer aquilo que Deus tem para nós. Primeiro conhecer aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua vida, para você e para mim. O Senhor é aquele que nos convida nessa semana a refletirmos, a refletirmos o que nós podemos olhar para a nossa vida, no nosso sofrimento e fazer para agradar a Deus como Jesus fez. Jesus agradou a Deus passando por todas as lutas. Essa semana é uma semana de nós pararmos. É uma semana de nós refletirmos o amor que nós temos por Deus. E eu quero convidar você para nós rezarmos por isso. Quero convidar você a entregar seu coração para o Senhor. E falar para Ele da sua dificuldade até de confiar nele. Dificuldade de ouvir a palavra. Dificuldade de buscar conhecer a palavra de Deus. Senhor Jesus, que nessa semana eu e os meus irmãos possamos olhar para a cruz, possamos olhar para as suas dores e nós entendermos que amor igual ao seu não existe, Senhor. E que nós não podemos buscar em outras pessoas, em outras coisas, mas somente nesse Deus que se doou por amor a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.